E hoje é dia de continuar visitando o mundo do cinema. Nosso destino de hoje é Island of Adventure. Bruninho, a gente chegou agora numa área que tem tudo a ver com a minha infância. Meus heróis da Marvel. Aqui eu tenho o Hulk, eu tenho o Homem-Aranha aqui na frente. Então você vai curtir o que eu curti na minha infância. Ah, que legal! Com os nossos óculos de aranha 3D, nós embarcamos num passeio que dura cerca de 5 minutos num carro que gira 360 graus enquanto enfrentamos os inimigos do Homem-Aranha. Gente, eu amei salvar o Hulk, o Homem-Aranha é nosso, mas uma atração incrível. Então agora nós vamos encarar a multinha russa do Hulk. Vamos lá! E aí Bruna, vamos encarar o Hulk? Vamos! Bora lá! Bora lá! O acelerador de raios gama do Dr. Bruce Banner nos leva a 64 km por hora em apenas 2 segundos e durante o passeio de um pouco mais de um quilômetro, chegamos a 108 km. E aí Bruninha, saiu o verde de raiva? O que é isso? Tô dobrando pra outra, foi muito legal, muito legal! Essa mulher é corajosa! Ai, não é que eu sou mesmo? Fomos direto para o duelo dos dragões. Pena que não pudemos usar nossas câmeras. Depois dessas emoções, nós somos a área Tum Lagum, que é exatamente o lugar onde estão as atrações que molham. A primeira delas é a Dudley do Riot Ripsaw Falls, onde dentro de um carrinho no formato de tronco de árvore, a gente passeia tranquilamente até uma boa queda d'água. Depois, seguimos para ajudar o Popeye a salvar a Olivia Palito do seu arco inimigo, o Brutus. Mas o gran finale está no Jurassic Park River Adventure, onde fazemos um rafting pelo mundo dos dinossauros. Uma dica pra você, bem próximo aqui à área do Poseidon, você encontra o Mythos, o restaurante número 1 de todos os parques aqui de Orlando. Música Uma parte do parque é dedicada aos contos infantis do Dr. Seus. E para as crianças menores, esse lugar é muito legal. Música 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 Música